Música O prefeito do Rio Eduardo Paes concedeu o selo Rio Sem Preconceito para os comerciantes que são amigáveis ao LGBT. Como é que o senhor vê essa medida? Essa medida do prefeito Eduardo Paes, ela nada mais é do que um reflexo do plano nacional LGBT proposto pela Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Esse é apenas um dos itens, mas pasmem, vou explicar alguns outros aqui para você para você entender melhor um pouquinho do que se trata esse plano nacional de direitos humanos LGBT. Você nele cria cota para professores homossexuais, você inclui a didática LGBT nos livros didáticos, você inclui dentro do ensino fundamental a desconstrução da heteronormatividade, você cria o MST gay, você cria uma série de fatores que na verdade beneficiam esse setor da sociedade e acaba, por final das contas, prejudicando o outro setor. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Eu acho que quando chega o momento que o prefeito tem que criar um selo para ser colocado num lugar de comércio, para mostrar que aquele comerciante é amigável LGBT, alguma coisa está errada. Eu acho que esse selo, é um selo, vamos dizer assim, seria bem-vindo, mas eu acho que ele não deveria nem existir. Se nós chegamos ao ponto de ter que ter um selo, para que aquela pessoa, ou seja, onde não tiver o selo, aquela pessoa é mal-vinda, né? Eu acho que é uma iniciativa que deve ser desenvolvida. Eu vejo da forma que foi a colocação. O prefeito cedeu aos comerciantes que apoiam essa... Não vejo problema nisso, até porque o comércio, ele é livre. O comércio precisa realmente vender. O Rio de Janeiro é uma cidade... O Rio de Janeiro é uma cidade muito receptiva, maravilhosa. Nós estamos realmente abertos a ir para o mundo todo, receber as pessoas do mundo todo. As pessoas que... As pessoas homossexuais, tudo mais, isso não é o menor problema. Inclusive, tenho amigos, conhecidos, que são... Não sou contra. A pessoa não tem que ser analisada por sua sexualidade. Existem milhões de outros méritos para que analisemos a capacidade de uma pessoa. O que está sendo feito aqui no Brasil, infelizmente, é uma politicagem para você abocanhar o voto dessas pessoas que usufruem da sua sexualidade para querer se fazer no futuro. Eu gostaria de discutir melhor esse assunto, mas, a priori, eu acho que ele não deveria haver um selo que mostrasse que aquela pessoa é amigável. Acho que todos deveriam ser amigáveis a todos os tipos de pessoas. Eu gostaria de acrescentar que nós temos outros selos que nós devemos criar. Eu acho que a gente... Hoje mesmo eu falei aqui no plenário a respeito da exploração sexual da criança e do adolescente, e eu creio que nós devamos também fazer um selo que faça com que os comerciantes fiquem atentos a esse tipo de público, porque nós temos ainda um número muito grande de crianças e adolescentes que são atingidas por pessoas mal intencionadas. Eu não gostaria que o meu filho fosse... Eu não tenho preconceito, mas ainda sou daquela época de que a família, o peso da família, independente do sexo e tudo mais, o peso da família é muito importante, a forma que você é criado. Porque nós temos visto nos últimos tempos de que, em alguns casos, a pessoa nasce e outras pessoas se transformam com o passar do tempo. Então eu diria que nós estamos vivendo sobre a lei do homem, as leis dos homens. Nós temos a lei do homem e a lei de Deus. A lei de Deus, pelo que eu fui criado no catolicismo, Deus criou o homem, o Adão, e a mulher, Eva. E os homens, hoje, eles estão criando o Adão. Estamos vivendo a evolução do mundo. Então eu não vejo o menor problema em relação ao selo que o prefeito lançou. Ao contrário, apoio. O comércio precisa sobreviver. E é a modernidade que nós temos visto aí. Agora, eu não gostaria, como eu repito aqui, que o meu filho fosse realmente. E eu não tenho preconceito.